O homem que mordeu o carro Título deste episódio O regresso triunfal do idoso termal Bom, conclusão a que chego Férias de dois meses Tudo muito bonito Mas não é a melhor coisa do mundo A melhor coisa do mundo, férias de três meses Ah, ok Ainda assim Já tiraste cada pó Ainda assim, exato Ainda assim, foi espetacular Porque deu para descansar Deu para refletir sobre a vida Deu para ir a concursos televisivos Fazer figuras deploráveis Mas Deu, sobretudo, para eu perceber A minha maior vocação E o meu maior talento Eu tinha-me esquecido do jeito que eu tenho Para não fazer a ponta de um chavalho E consegui, inclusivamente, não responder A várias mensagens que me foram chegando Durante estes dois meses Mensagens que começavam por Sei que estás de férias, mas Ah, clássico Deixem-me falar para essa malta Que manda esse tipo de mensagens Pessoal, se sabem que uma pessoa está de férias Não há nenhum mas a seguir Eu, em férias, só aceito mensagens que digam Sei que estás de férias Ponto Não sei o que é que faria uma pessoa Mandar-me uma mensagem Só com essa entrada Só aceito Sei que estás de férias Mas vou depositar-te um milhão de euros na conta Obrigado Isso está baixo Isso sim Aguardo É isso, é isso Bom Recebi Recebi mensagens muito queridas E ao mesmo tempo assustadoras de ouvintes Passadas por aí umas três semanas Sem vir aqui à rádio Eu já tinha pessoas a queixar-se Digo Isso já é demais Vai trabalhar Acho que há ouvintes que olham para mim Como uma espécie de uma mula da comédia Eu sou Sou o tipo de pessoa que quando Por favor Faz cartões de visita com isso Mula da comédia Eu sou o tipo de pessoa que quando publica uma imagem Bonita e verdejante do sítio Paradisia Quando está a passar férias É brindada logo uma mensagem de alguém A dizer Isso é tudo muito bonito Mas vai-me ser a trabalhar, mandrião Mas Isso acontecia com o George R. 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 Martin Quando ainda estava a escrever o senhor Sim, coitado É verdade O Guerreiro de Tronos Sim, sim, sim Portanto, tinha que acabar de escrever os livros, não é? Então punha a fotografia E olha eu de férias Está-me de cima Vamos a escrever os livros, pá Pá, bolas Incrível Mas Eu compreendo E como disse um dos ouvintes que me escreveu Esta mensagem para mim foi incrível Não me lembro agora do nome do ouvinte Mas ele disse Dois meses parado não em férias É já pré-reforma E é verdade Eu senti isso Sobretudo quando No meio desta paragem Dei comigo uma vez mais Numas termas Esta é sem dúvida a fase termal da minha vida Desta vez foi Pedras Salgadas E Já estou a pensar qual vai ser a próxima Eu vivia na boa em termas Uma destas noites sonhei que fazia obras em casa E transformava a casa numas termas E uma piscina Tinha pessoas a fazer-me massagens Ai que bom Nas termas das Pedras Salgadas Eu passei muito tempo dentro de uma piscina Há fotografias no Instagram e tudo Uma piscina Uma boa piscina Uma boa piscina Também estiveste nessa piscina Uma boa piscina Muito quentinha Uma piscina que inicialmente O meu filho quis saber se estava cheia de água das pedras Faz sentido E eu percebi a inquietação dele Porque presumivelmente As piscinas das termas do Luso Estão cheias de água do Luso Porque era Era de pensar que a piscina da água das pedras Das pedras Salgadas Estiveste cheia de água das pedras E havia algum receio De que as borbulhas picassem Partes sensíveis Mas não Não há gás naquela água Nem sequer rodelas de limão a boiar Ao passar muito tempo na piscina Reavivei um dos meus grandes traumas De estar em piscinas É muito agradável sim senhor Mas como não posso ir de óculos para dentro da água É dos lugares em que eu sou mais miope E eu quero já avisar pessoas Que um dia estejam comigo numa piscina É provável que a dada altura Pareça que estou a olhar Fixamente para vocês como um tarado Mas estou só a tentar perceber Se sou um ser humano ou um insuflável Tens de arranjar uns óculos Uns óculos de mergulho graduados Tu ficas na dúvida Sobre se são pessoas ou se são seres inanimados Em piscinas grandes E se eu estou numa extremidade da piscina Estou a ouvir umas coisas lá Tudo é uma névoa Não é aquilo É um Só se fica um sketch incrível É um flamingo Deste-me de um bom sketch Um campeão de natação Mas é miope Então assim que mergulha Em vez de ir em frente Vai na diagonal Sim E então atravessa as pistas todas Acho que vai ótimo Claro Atenção Aconteceu mais uma coisa muito chique na piscina Que não me acontecia Já não sei há quanto tempo Eu gosto de nadar de costas Gosto de estar assim a boiar E a dar aos pés Mas uma coisa que me acontece sempre É de dar uma marrada Com a cabeça na parede da piscina Quando estou a nadar de costas Ah sim Não sei bem Quando é que ela chega E pensei Ok Isto acontecia muito na minha juventude Quando eu estava na piscina do Benfica A ter aulas de natação Mas entretanto Epá Sou um homem adulto Eu agora tenho mais noção das coisas Então estou a nadar de costas E pum Com a cabeça contada à força na piscina Normal E depois consegues encontrar a tua espreguiçadeira onde estão os teus óculos Consigo porque tento que seja muito próxima de um canto E portanto eu sei que é ali Não há hipótese Bom Adorei Seja como for Adorei Vila Pouca da Guiar Não sei se vocês conhecem Vila Pouca da Guiar E é onde é As termas das pedras salgadas E fiz vida local E isto chegou ao ponto de um dia estar no carro E estávamos a pensar Onde é que vamos jantar logo E então ligámos o rádio Na estação de rádio de Vila Pouca da Guiar Que é a Rádio Clube Aguiarense E surge um anúncio Restaurante Loconde Ambiente selecionado E pessoal Estando uma pré-reforma E em termas Eu estou numa fase da vida Em que as palavras Ambiente selecionado Significam qualquer coisa Ok Deem-me ambiente selecionado Não me interessa quem o selecionou Nem como o selecionou E de facto Abençoada Abençoada a Rádio Clube Aguiarense Porque no restaurante O Conde Comi o melhor arroz de feijão De toda a minha vida Ah É incrível É pena o restaurante ficar Um bocadinho fora de mão Mas o arroz de feijão É de tal ordem Quase justifica 4 horas e um quarto de viagem para lá 4 horas? E 4 horas e um quarto de volta Assim Ainda é um bocadinho longe 4 horas? Proponho que acabemos Hoje não dá Hoje não vai dar Bom No último dia das termas Estávamos a ir à piscina Para a última vez Para a despedida E aconteceu uma coisa gira Que eu imortalizei Aliás num rabisco No Instagram Eu consegui passar Despercebido Grande parte do tempo Havia Sobretudo muitos espanhóis Mas No último dia Estou a chegar à piscina E há uma senhora Que está dentro de água E que me vê E diz Olha E a senhora E a senhora não diz nada Logo a seguir E eu penso Ok 75% de probabilidades De me chamar Newton Mas O que aconteceu foi surpreendente O que a senhora disse foi Marco Delgado Da Rádio Comercial Ah Marco Delgado That's a first E eu adorei É pá Porque Isso nunca tinha acontecido Isto é outro patamar Porque o Marco Delgado Que eu saiba Nunca fez rádio É um ator Mas é um cruzamento Do universo Incrível Incrível Eu suponho que a senhora Tenha ido buscar o Marco Ao Marco E o Delgado Ao meu corpo esguio e fino Que numa piscina Está à vista toda a gente Bom Eu não sei Mas foi uma maneira refrescante De fazer uma confusão do Caraças E se é para haver uma confusão do Caraças E as pessoas ainda não saberem O meu nome ao fim de vinte e tal Antes de carreira Que seja confusões em grande É pá Marco Delgado E por que não Marco Delgado? Bom Se me perguntam Marco Se estás pronto para a rentrée A minha resposta é não Mas na verdade Há coisas muito giras A acontecer nesta rentrée Uma delas É o lançamento Do jogo tabuleiro Desta rubrica O party game Do homem que mordeu o cão Que depois de devidamente testado E afinado Eu posso dizer que é Uma diversão selvagem Para noitadas com amigos E curiosamente Para as pessoas que não têm amigos Também é bom Porque é um passatempo giro Como gerador de títulos De notícias bizarras E devemos testá-lo aqui Ele vai estar nas lojas A partir de 5 de outubro Podem fazer a pré-encomenda Na cadeia de lojas Que patrocina esta rubrica A FNAC Há que dizer que Assim que eu anunciei isto Da pré-venda O jogo do cão Foi para o primeiro lugar Do topo de jogos tabuleiro E isso é um feito incrível Para um jogo Que ainda nem sequer existe Por isso obrigado A todas as pessoas Que já encomendaram E a outra coisa Que já parece-se acontecer E vai ser em novembro É o décimo aniversário Da rubrica caderneta de cromos Que é também o décimo aniversário Do meu regresso à rádio comercial Já passou uma década Uma década Já passou uma década E parece que foi ontem E se a próxima década Passar tão depressa como esta Não tarda Eu e Pedro Ribeiro Temos 58 anos Obrigado por lembrares isso Raios Dá-me só a morada Ele ficou mesmo feliz Mas estamos a magicar Uns festejos gostosos Para os 10 anos Da Cade Menta de Cromos Vocês já foram a Termas? Vasco e Vera Eu nunca fui a uma Tu ouviram o Linde? Eu fui a Linde Termas é Linde Termas é Linde E então? Sim Recomendam? Eu recomendo muito Termas Já foi há muito tempo Olha só para terminar Vamos ter falado Do elefante na sala A minha apresentação No episódio de ontem Do concurso É Lave Portugal Apresentado por Vasco Palmeirinha Filmei na cautela Na RTP E sim No final À beira de um triunfo monumental E depois de eu dar Um impulso vigoroso Naquela roleta Saiu aquele tipo de casa Que nunca sai a mais ninguém E que parece que está Na roleta só por piada Que é a casa que diz Perde tudo É o tipo de casa Quando a roleta entra em cena Se você perguntar ao Vasco Alguém já tinha acertado No perde tudo? Não A roleta chega E está lá escrito Perde tudo E tu faz Perde tudo Sabendo que numa roleta Com tantas casas Não vai calhar aquela Só calhou Eles não o conhecem Nuno Marco Calhou a mim Felizmente na minha equipa Ou devo dizer Marco Delgado Desculpa Exato Mas estavam amigos De longa data Como a Catarina Furtado E o Diogo Beja Que sabem do que a casa gasta E depois do choque inicial De no último instante Do concurso Eu ter feito a minha equipa Perder tudo Tudo o que fora conseguido Durante quanto tempo? Duas horas de jogo Que aquilo dura Eu acho que lá no fundo Eles perceberam Que estranho e inquietante Seria eu ter conseguido Outra coisa Que não perde tudo Mas desculpa Foste tu que escolheste ir lá Ou tinhas que ir Porque eras chefe de equipa É por ser o chefe de equipa Tem que ser sempre O capitão a rodar O que vale é que Na altura tinha Tanto a tua equipa Era o Era o Diogo O Diogo Beja A Catarina E o Diogo Martins Sim E era os outros três A dizer Podemos ir nós E nós não As regras não permitem Porque eles já antecipavam Tragédia Agora repara Eu gravei mais três episódios Daquele concurso E nesses as coisas Correm muito melhor Não é Vasco É isso Muito melhor Eu peço às pessoas Então para continuarem a ver O que aconteceu ontem Foi apenas de facto Foi uma brincadeira De conheços Pode acontecer Olha deixa-me dizer uma coisa Tu estavas muito bonito Mas a Catarina Furtado Ontem estava um arraso Estava ligeiramente mais bonita Do que eu Estava muito, muito, muito Estava ligeiramente mais bonita Que tu Só muito ligeiramente E deu-te muitos abraços E eu a pensar Ele deve estar a adorar Claro Eu sou a pessoa que gosta De contato físico Sim, sim, sim O Angulo do Cão Foi uma oferta FNAC Onde se chega primeiro A todas as novidades Eu no fim Entrei em contato físico Com o chão Fiquei-se simplesmente deitado Pois foi E pensei não me levantar mais de alguém Porque foi chocante de facto Para quem não viu esse momento Tu colocaste no teu Instagram Depois no meu Instagram E eu dei um bom golpe Um bom impulso à roleta Aquilo está andando tipo Raca taca 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 Podia sair de qualquer casa E a 100 está ao lado da Pertudo Sim Portanto passou a 100 E tac Pertudo Pois quando tu rodaste aquilo De forma tão vigorosa Que o primeiro receio Das pessoas no estúdio Foi Ele vai partir isto E o segundo é, já que não vai partir isto Atenção, num dos episódios queimem-me nas lâmpadas Eu acho que basta muito desse momento Tudo foda acontecer Queimei-me nas lâmpadas da roleta Porquê é que não metem leds? Eu disse isto Ninha, e usa lâmpadas que aquecem Numa coisa que tem tanto contacto físico com o ser humano E não foste avisado, que era amor Pedro, repara Há uma roda, não é? Imagina um relógio Há lâmpadas no centro do relógio E lá vai por as mãos Há lâmpadas no centro do relógio E há números como num relógio, não é? Assim, lá em cima, há números O que é que tu fazes para rodar? Vais para o lado Há assim uns pinches velhozinhos perto dos números Madeira E puxas aqui o Marco Eu queria estar de frente para a roleta Queria encarar a roleta de frente O Marco vai de frente, não é? Encosta o braço nas lâmpadas Vida-se para mim e diz assim só aquela frase mítica que é Ai, queimei-me nas lâmpadas Eu acho que até senti-me um bocado a pele a grelhar De não invadir-se Ah, que raios Que maravilha Mas não foi no dom tem isso Não, não foi no dom Ainda há de ser visto isso O pessoal da FTP é que faça já uma promoção Ele queima o braço Da próxima semana também entra Não faço ideia Não sei, não sei Mas sabes que Quando calhaste no perder tudo Eu pensei assim Se calhar Alí o meu ninguém saiu qualquer na roda E não, ninguém mexeu Pois tu És tudo tu É o teu Sim, canto É o teu karma É o teu karma É isso Em casa, lugar Em casa, lugar Em casa, lugar Em casa, lugar Obrigado.